Bom dia, gente. Segunda-feira, nova semana. Quarta-feira da semana eles não terão aula, porque vai ter uma reunião dos professores aqui. Então, vamos lá. Hoje, para a Elisa, ela está levando tostilha de queijo caseira. Isso aqui é tipo um pãozinho, é uma tortilha mole, que se chama aqui. Tem no Brasil isso aqui, eu lembro que eu comprava e o Paulo fazia uns sanduíches. É tipo pão sírio, flat, assim, reto, sabe? Parece massinha de pizza. Pena que eu joguei fora o pacote, senão eu mostrava para vocês. Daí eu recheio com queijo e frito na manteiga na frigideira. Eles gostam bastante, mesmo geladinho, assim, que não fique quentinho, ainda fica gostoso. Tá? Esse aqui é o esqueleto, porque ainda estamos na época de Halloween, né? Prévia de Halloween. Então, é tomatinho e cereja, uva e bolo de chocolate com uns pinguinhos de chocolate e essas cobrinhas saindo do bolo. Aqui tá sujinho. Deixa eu limpar aqui, né? E de snack, esse smoothie de maçã com morango, tá? Esse é para a Elisa. Esse aqui é do Thomas, mesma coisa, tortilha de queijo, bolo e uva. Ele não ganhou, eu não mandei para ele o tomatinho. E para o Nicolas, que não curte muito uva, eu coloquei a mesma coisa, só que maçã. É isso, gente. Esse é o lanche de segunda-feira. Bom dia, gente. Terça-feira. Esses são os lanches de hoje. Aqui tem um macarrão, nessa térmica aqui, é um macarrãozinho. Eu vou mostrar para vocês na panela. É esse macarrãozinho aqui. Ele tem ervilha, bacon e tomate e alho. Então, um macarrãozinho. Eu não vou abrir a térmica, porque eu já esquentei e tá bem quentinha. Não quero abrir mais para não esfriar. Então, são três térmicas, tá? Os três vão levar esse macarrão. Aí, aqui tem uma uva, mexerica, molho. Para Elisa, esse tá, gente? Biscoitinho e marshmallow. Na verdade, todos... É, não. A fruta, na verdade, é diferente. Os meninos vão levar maçã. Tá, maçã e um pouquinho de uva. E também, biscoitinho e marshmallow, tá, gente? Aqui tem a vitamina C deles e uma gominha multivitamínica. Tá, gente? Então, esse aqui é o lanche de hoje. Terça-feira. Gente, terça-feira ainda eu esqueci. Eu vou mandar esse snack para a Elisa. Vou mandar esse iogurte. Aí, como eu ia mandar para a Elisa, eu vou aproveitar e mandar para os meninos também. Esse aqui é o snack. O iogurte orgânico de morango. E eu vou mandar com uma colherinha. Aqui dentro tem a colherinha dela. E o dos meninos, a mesma coisa. Aqui dentro tem uma colherinha para eles, tá? Para eles tomarem o iogurte. Então, além do lanche, eu vou mandar um iogurte de snack. Bom dia, gente, segunda-feira. A Elisa está levando um sanduichinho de pão integral com algumas fibrinhas aqui. Queijo e presunto. Então, pão integral, queijo e presunto. Um cupcake do Halloween. Chocolate. E morango. E de snack, ela está levando esse pacotinho de biscoito. Orgânico. Esse é o lanche da Elisa. Esse é o lanche dos meninos. É a mesma coisa. O cupcake. O sanduíche. Aí, o morango. O biscoitinho. Que a Elisa está levando de snack. E para eles aqui, um marshmallow. Tá, o Nicolas. Esse aqui acho que é do... Não, esse é o do Nicolas. Esse é o do Thomas. Porque o Thomas gosta mais de morango. Eu botei mais. A mesma coisa. Cupcake, sanduíche. Biscoitinho. Orgânico. Morango. E marshmallow. Então, é isso, gente. Essa é a lancheira de segunda-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Eu estou com os lanches aqui. Esse aqui é o lanche da Elisa. Ela vai levar de snack esse iogurtinho orgânico de morango. Esse aqui é um copinho de fruta. Acho que é abacaxi. Orgânico também. Esse aqui é um negocinho de Halloween que eu colei. Aqui desse lado, ó, é o mesmo potinho. Aqui desse lado, ó, está levando queijo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Queijo. Esse aqui é um pré-de-seu recheado. Recheado com manteiga de amendoim. E umas minhoquinhas de goma. Com esse negocinho aqui. Tipo um anelzinho de ralão. Ó, gente. Então, esse é o lanche. Ah, e aqui, é isso que eu esqueci. Aqui vai uns nuggets orgânicos. Orgânicos, sem mistura, sem nada. É esse aqui, ó. É que eu acabei de assar e eu estou esperando esfriar. Pra poder colocar aqui. Tá, gente? Então, vai nuggets. Essa frutinha. O queijo. O pré-de-seu recheado. E os docinhos, tá? Então, essa é a lancheira da Elisa. E esse aqui é de snack. Os meninos, basicamente, a mesma coisa. Só não vai levar o snack. A fruta. Aí, aqui vai os nuggets. Essa frutinha é orgânica, tá? Gente, ela é em calda. Acho que é abacaxi em calda. Aqui vai os nuggets que estão esfriando. Aqui é o pretzel e o queijo. Aqui eu não pus nada, mas acho que eu vou colocar uma vitamina aqui. Aquela vitamina deles. Então, é a mesma coisa. A fruta, os nuggets que vão aqui. O queijo e o pretzel. E aqui eu vou colocar a vitamina. É isso, gente. Sexta-feira. Um bom fim de semana pra todos. O queijo e o tênis são henvahados. Sexta-feira. 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 Obrigado.